Fegou o vácuo, vai por dentro lá por fora, meteu o carro por fora, vem do Meneguin pra fazer a ultrapassagem! Buscando aqui o poderoso, tava na brinda lá na frente. Safety Car, help. Safety Car. Por dentro tem gente batendo no muro, aí vai dar problema sério. Vamos lá, vai subindo o ronco dos motores, acendeu as luzes, tem bandeira verde, vai ser dada a largada. Atenção, é agora, pé no porão, vambora que agora é hora! Lucas Larga bem, quem larga bem, vem demais, vem demais, Adriano Almeida, pula pra segunda posição! Pneu vermelho, voa o segundo, poderoso cai pra terceira posição, do Meneguin, o quarto já vem pro ataque. Quinta posição pro quinto ano, Léo Fernandes é o sexto, o Martins é sétimo, a briga é intensa, ele foi lá fora, traz o carro de volta. Vai-se o Moraes, que na oitava posição, Gerson Borenono. Irã é décimo, décimo primeiro é o Calego, décimo segundo é o Coriolando, décimo terceiro é o Dano, décimo quarto é o Rude, décimo quinto é o Diógenes, Ricardo Garcia é décimo sexto, Rafael Barros no décimo oitavo, vai botando pressão ali, pegando o Ramos no décimo nome, o André Silva na vigésima posição, largada intensa, tem briga lá no, principalmente no pelotão de trás, na frente, foi embora o Lucas e o Adriano Almeida. Os dois já vão abrindo, quem ficou foi o Poderoso e o do Meneguin vai com tudo pra cima, pegou o vácuo, vai por dentro lá por fora, meteu o carro por fora, vem do Meneguin pra fazer outra passagem. Do Meneguin agora, terceira posição pra ele, tudo isso na primeira volta, olha só de olho agora no Kim, que vai pegando o vácuo pra cima do Marcelo Poderoso. Vem numa pressão, medonha, coloca do lado, vai do outro, Kim, tá querendo fazer outra passagem, mas se segura, segura bem ali o Poderoso na quinta posição. Virtual Safety Car, tem uma RAS rodada, tem uma RAS rodada, é, eu tô achando que era o Poderoso, hein. Ó, o Dan vai pros boxes, Ricardo Garcia vai pros boxes. Foi o Poderoso, ele tá sem o bico dianteiro. Buscando aqui, Poderoso, tava na briga lá na frente. Safety Car é real. Safety Car. E passa pelo mundo dos campeões. Vem Adriano, vem Bill. Léo Fernandes, Martínez, Gerson Golia. Irã, Caleb, Coriolano, Kaique, Moresc, Rude, André Silva. E tem gente indo pros boxes, tem gente indo pros boxes, é o Rafael Barros. Ah, o Léo adora um pneu branco, depois que naquele GP do Brasil, que ele fez 40 voltas com o pneu branco, ele se superou, né. E o Bruno tá aí, o Bruno tá aí, diz lá no chat, já deu o like. E o Dicas F1, que é o Zaka, tá dizendo assim, ó, vou de Moresc, pro arrisco do óbvio. Boa noite a todos. Tamo junto, Zaka. Safety Car. Vamos acompanhar pra ver. Vai-se embora, Lucas. Um segundo, tem uma ótima relegada, já coloca um segundo pra cima do Bruno Neida. Domeneguinho, né, logo na sequência, botando pressão. Exatamente, Kaique que teve problemas. Exatamente. Tem gente batendo no muro, aí vai dar problema sério. Dan fora, Dan fora. E a gente vendo aqui, ó, foram quatro pilotos batidos e envolvimento total aqui. Quatro, sei, virtual, sei ficaram. Consegui acompanhar tudo aqui, Fabão. Fora da prova, Coriolano, Rude, André Silva. O André também, vou te contar, André. Mas não escapa de uma batida, mas de jeito nenhum. Vamos pra relargar, Lucas. Relarga bem mais uma vez. Coloca quase um segundo em cima do Andréano. Olha o Moresc, é o terceiro colocado. O Caleb tentou ali brigar, foi o quarto, o meneguinho vem na quinta posição. O sexto é... Ou melhor, o Andréano Ramos, o quinto colocado, o meneguinho é o sexto. O quinto é sétimo. O oitavo é o Kaique. Ele vai chegando, vai se aproximando. Toda essa galera que tá na frente dele, esses dois pilotos à frente, tá com pneu intermediário. Ele fica de olho no Kaique, pra ver se ele se aproveita. Se ele consegue fazer outra passagem. Por enquanto, a pista tá seca. E a diferença já vai aumentando. Já vai aumentando três segundos ali. O Adriano Ramos em cima do meneguinho. Safety car. Safety car, hein? Safety car com gente batida. Vamos ver quem para e quem não para agora. Foi o Rújo. Vim completamente quebrado. Luta da Alfa Romeo. Coriolano. Adriano Ramos. André Silva. E Diódios Rezende. Irã. É, o pessoal. O Mores que tem veio frente com os blocos. Vamos ver o Lucas. O Lucas seguiu. Não parou. É, o Lucas seguiu. É, e o Adriano parou, mas botou pneu de pista seca, hein? O pessoal aí não quer saber do intermediário, hein? Coriolano colocou pneu vermelho. André Silva, pneu amarelo. O Irã, pneu intermediário. E o Rújo, pneu amarelo. Vamos embora. Mais uma relargada de Lucas Mores que tem gente anteu nos blocos. Deixa eu ver lá. O João Fernandes fez a ultrapassagem. André Silva também fez a ultrapassagem lá na frente. Agora a briga pela segunda posição. Foi embora, Adriano Almeida. Pula pra segunda posição. E tem ultrapassagem. Kim e Kaique. Kaique volta pra posição. Agora foi a vez do Kim fazer a ultrapassagem aqui dentro. Voltar pra terceira posição. Essa briga dos dois tá bonita de acompanhar. Kim e Kaique. Deu Kim e Kim. É o terceiro. Lucas, o segundo. E o primeiro, Adriano Almeida, que faz a ultrapassagem. É agora. Aproximação. Passou pelo inimigo dos campeões. Tá coladinho. Abriu a asa de novo. Pode ser agora. Vai por dentro, vai por fora. Vai por dentro, vai por fora. Jogou por dentro. Linda manobra. Deixou pra freia. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Do Deus me livre. Pra fazer a ultrapassagem. Sensacional. Que adoro. Olha a briga pela primeira posição. Agora é a vez do Adriano Almeida. Voltar pra primeira posição. Adriano é primeiro. Kim é segundo. Kaique é terceiro. Du é quarto. Martínez é quinto. Jairson Moura é sexto. Correolano é sétimo. Ricardo Garcia oitavo. Triwide na tela. Olha o Ricardo Garcia. Vai botando pressão. Coloca por dentro. Chama no freio. Correolano se defende. E poderoso. Vai se embora. Parece que passa na quinta posição. A diferença aqui era de onze. Já está em oito. Mas vai despencando um tempo. Voando. Baixa o Lucas Moura aqui. Pra ele amigo. É chegar aí. Safety. Tudo muda. Tudo muda. Tá leve e sério. Vamos ver. Volta trinta e cinco. Metade da prova. Se eu sou o Lucas Moura. Eu não gosto. É largada Fabão. Olha como chega. Cola. Bota a pressão. Vem o Lucas Moura. Fica por dentro. Pra fazer a ultrapassagem. Foi na pressão. Fez a ultrapassagem. Lucas agora é o primeiro colocado. O segundo o Adriano. O terceiro é o Quinto. Antônio. Antônio. Deve e toca. Agora vamos ver. Vem o Lucas. Fica de lado. Fica pro lado de fora. O Quinto dentro. Os dois com as abertas. O Adriano fez a ultrapassagem. Voltou pra primeira posição. É, pelo visto. Mas tirou tudo. Teve batida. O Kaique perdeu o ponto de freada. Quebrou o bico. Quebrou o bico. Bateu na Red Bull. Onde o Gerson Moura foi lá fora. Rodou do Meneguinho. Deu uma traseirada. Tava fazendo uma corrida forte. Pra buscar essa segunda posição. Agora bico quebrado pro Du. É, infelizmente aí. Isso é bom pro Garcia, hein. Isso é bom pro Garcia, hein. É, mais uma posição que vai ganhar. Bom pro Garcia, bom pro Lucas Moresky. Era um piloto que tava praticamente certo a segunda ou terceira posição dele. No pódio. Agora vai ter que parar nos blocos. Tudo muda em relação ao do Meneguinho. Não mudou o Meneguinho de Deus. Toma mais uma punição. Ele tá acelerando muito forte. Sem rio, tô perigoso. O Caio Garcia vai chegando. O Lucas chega por dentro. Chega a tocar. O Ricardo Garcia coloca por fora. Vem pra fazer outra passagem. Vai embora. O Ricardo Garcia pula pra quarta posição. Junto com ele, o Lucas Moresky. Os dois pilotos fazem a ultrapassagem. E o Lu vem pros blocos. Vem que vem com tudo. Vem pra mais uma vitória do Almeida aqui na Real XP. Vem pra vencer e botar fogo no campeonato. É, Adriano Almeida. Precisava dessa vitória. Era importante essa vitória pra ele. Vem passar pelos gurus dos campeões. Vem Adriano Almeida. Adriano Almeida. Vem-se. O grande prêmio do Canadá. Mostrou muita força, muita tranquilidade pra buscar essa vitória. Adriano Almeida. Venceu. Convenceu. Adriano Almeida. Vence, vence, vence. O grande prêmio do Canadá. Adriano Almeida é o primeiro. Gerson Boller é o segundo. Kim Antônio é o terceiro. O Léo Fernandes o quarto. O Lucas Moresky o quinto. E o Lucas fez a volta mais rápida. Poderoso o sexto. E do Meneguinho o sétimo. Aí temos Coriolano o oitavo. Ricardo Garcia é o nono. Rafael Barros o décimo. André Silva o décimo primeiro. Adriano Ramos o décimo segundo. Irão o décimo terceiro. Moresky o décimo quarto. Diógenes Rezende o décimo quinto. O Martínez o décimo sexto. Rude o décimo sétimo. E o Kaique na décimo oitavo. Kaique bateu, não bateu? O Kaique décimo oitava posição. Kaleb e o Danca não terminaram a prova. Vai cair então o resultado final. O final.